É meia foca, é feliz, é toda boa, só daí, é meia foca, mas de bom dia, é a mesma, uma saninha, é meia foca, essa é a vida, essa é a mesma, campaninha. É meia foca, toda amada, dança no circo, da calçada, da malha roca, já tem caçada, eu tô 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 caçada, a coisa minha, da caráquil, churraça a vida. É meia foca, es freca, tá meatado, tá meatada, eu tô cuña, é unas Wingüels,ενca eu tô caçada, 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 fica feliz, é toda boa, só daí, é meia foca, A minha família, vem para ela, uma sanguinha, o pé me acorda, o meu cobrilho lá, a espalha é só uma barriga.